Salve, iores amigos! Meu nome é Thiago Viana e esse é o Minuto CPC. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado reclamação. O que é reclamação? Primeiro, a natureza jurídica. Parte da doutrina entende que ela é um recurso, mas na verdade o novo Código de Processo Civil veio dirimir essa dúvida, e ela tem natureza jurídica de ação, então inclusive implica em sucumbência. Nós vamos ver mais adiante. Quem pode entrar com a reclamação? A parte prejudicada no processo ou o Ministério Público. Agora, para que serve a reclamação? Serve para você, primeiro, preservar a competência territorial do tribunal. Segundo, a garantia da autoridade da decisão proferida por um tribunal. Terceiro, a violação de alguma súmula vinculante ou alguma decisão que definiu determinado tema em controle concentrado de constitucionalidade. E, por fim, quando houver afronta a recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e também em incidentes de assunção de competência. Essas são as quatro hipóteses de cabimento da reclamação. Qual é a competência da reclamação? O órgão violado, ou seja, o órgão colegiado violado. A reclamação serve para você preservar a autoridade de uma decisão, na hipótese de preservação de autoridade, quando essa decisão não for respeitada por outro órgão, por outro juiz, por outro tribunal. Por isso que a reclamação é ajuizada. Interessante que qual é o procedimento, que ele é bem parecido com o procedimento da petição inicial mesmo na fase de conhecimento. Você entra com a reclamação, ajuiza a reclamação que, inclusive, tem reprimido de custas e tal, todas as que você normalmente usa para a estabilição da ação. Quando receber a reclamação, o relator terá a faculdade de fazer o juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade, ele pode dar ou negar um pedido liminar. Ele pode suspender a ação, ou o recurso, ou a execução, por conta dessa liminar, caso ela seja positiva. Ele pode determinar a citação da parte contrária, das partes interessadas, e também do juízo prolator da decisão. E pode intimar essas partes para a defesa. Então, essas partes se manifestarão no processo. Caso a reclamação seja julgada procedente, haverá a cassação da decisão reclamada. E se ela for improcedente, tudo se manterá como está. Duas observações. Primeiro, não pode haver o ajuizamento de reclamação após o trânsito em julgado da ação. E a segunda, impossibilidade. Não pode haver o ajuizamento de reclamação sem o esgotamento de todas as instâncias recursais ordinárias. Ou seja, se cabe recurso, não cabe reclamação. Esse foi o Minuto CPC.